Estamos na loja do Paraíba na manhã desta quinta-feira. O Paraíba está promovendo a chance de você ter um dos cartões onde você tem a possibilidade de comprar tudo que quer em qualquer lugar. Aqui no Paraíba, até amanhã sexta-feira, você, cliente de Coruatá, pode fazer o seu cartão Credshop, tudo aqui na loja do Paraíba. O que as pessoas precisam para fazer o seu cartão? RG, CPF, comprovante de residência, telefone para contato, mais quatro números de pessoas que conheçam, telefone de referência, que possa informar o endereço, onde a pessoa trabalha, o que ela faz. E se eu for cliente do Paraíba? Se você for cliente do Armazém Paraíba, não precisa trazer comprovante de residência, a gente pega seu endereço aqui. O Armazém Paraíba está com essa mais grande facilidade para o cliente. Às vezes você quer comprar algo fora, como você já falou, do Armazém Paraíba, e não tem um cartão de crédito de banco. O cartão Credshop é um cartão de crédito que você compra em vários estabelecimentos comerciais, tanto de Coruatá, como do Maranhão, e em boa parte do Brasil. Por isso, convidamos a você, cliente, que ainda não tem o cartão Credshop, venha até o Armazém Paraíba fazer o cartão, porque é um cartão de crédito totalmente grátis a você, cliente. Além de fazer o cartão, os clientes podem também olhar os preços de todos aqui. Isso mesmo. O Armazém Paraíba está com uma grande facilidade nesta semana, preço baixo de verdade. Convidamos o cliente a fazer o cartão e aproveitar as promoções do Armazém Paraíba.